Como é demais o final de semana, né? Agora tá vindo aqui no YouTube procurar o quê? Rotina alimentar! Mas eu não te culpo não porque eu também tô nessa, a gente tá junto. Eu sou a Gabriela Toscas e hoje eu vou levar você o dia inteiro comigo pra você ver desde o café da manhã o que eu como com várias receitinhas até a hora de dormir e o que eu faço no meu dia depois de um final de semana de Páscoa, de um final de semana comendo bastante. Eu resolvi gravar esse vídeo com você, então vocês vão acompanhar tudo, viu? Não esquece de deixar o like no vídeo se você curte rotina alimentar e se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo que eu vou postar muito mais vídeo fitness e também já tem muito vídeo fitness. Então vamos acompanhar! Então eu vou preparar agora o meu café da manhã e você vai passar o dia inteiro comigo, desde o café da manhã até a hora de dormir. Então prepara aí pra ver todas as dicas. Eu vou preparar agora o suco do intestino preso que lhe ajuda a soltar o intestino, a fazer funcionar melhor. É do meu ebook, que eu vou deixar aqui embaixo o link pra você baixar em casa. Eu tenho receitas que eu fiz junto com a minha nutróloga e endocrinologista e o meu personal trainer, meu coach. Então nele tem vídeo de treino, tem dois tipos de treino e tem também as receitas do suco detox. Tem suco energético, verde, show celulite, tem várias receitinhas aí que é bem bacana. Então ó, vou deixar o link aqui embaixo que é do meu website. Você só vai lá e só clica e tem acesso à receitinha. E agora eu vou fazer o primeiro com vocês, que é o suco do intestino preso, que ajuda bastante. Então nesses dias que a gente comeu bastante, a gente precisa dar aquela soltadinha, dar aquela liberadinha. Então vamos acompanhar como é que faz essa receita que é super fácil. E o melhor é que é sempre com produtinho que você compra em feira. Compra no mercado, tá? Não vou passar nenhum produtinho assim, diferente, alguma coisa que você não vai achar. É só produto orgânico. Ingredientes, beterraba, gengibre, limão, cenourinha, aveia e água de coco, água normal. Então eu vou cortar e eu vou deixar sempre do ladinho a descrição de a quantidade certinha do suco, enquanto eu vou fazendo. Gente, era inhame, desculpa. Beterraba tá aqui. Se eu não fizer alguma coisa assim, não sou eu que vou cortar a beterraba agora. Vou deixar o suco na geladeira, enquanto isso. E agora nós vamos fazer um ovinho mexido que eu gosto. E precisamos de uma proteína para esse café da manhã, então eu vou fazer um ovinho mexido que eu gosto. Eu adiciono tomatinho, um creminho de ricota. Então vai acompanhar essa receitinha. É bem fácil de fazer, bem simples. Essa panela aqui da minha mãe de casa, é aquela panela da Polishop, que não gruda nada. Então o benefício disso é que eu não preciso colocar azeite ou manteiga. Eu faço o ovo mesmo na panela, então eu não preciso de nada para untar. É untar que fala, gente. Espero que seja. Vou usar dois ovos e creme de ricota, esse daqui que eu gosto. O ovo não vem pra cá, que senão eu te derrubo. Eu sei que eu derrubo, tenho essa capacidade. Eu vou colocar uma pitadinha de sal, pra ter um gostinho. Vou jogar tomatinho e cereja. E aquele creme de ricota que eu mostrei pra vocês. Vou colocar um pouquinho também. Vou deixar num ponto levemente cru. Que eu acho mais gostosinho, fica mais cremoso. Eu senti falta ali um pãozinho, então eu vou adicionar aqui na torradeira. Esse pãozinho que ele é sem glúten. Da jasmim. Eu vou pegar só uma fatia mesmo. Pode ser um pão integral, um pão sem glúten. Algum pão mais leve, mais saudável do que o pão normal de farinha branca. E aí eu vou colocar aqui na minha torradeira. E eu vou dar uma torradinha nele. Quem não tiver torradeira, dá pra fazer na frigideira. É só pra ficar um pouquinho crocante. Prontinho. Primeira refeição do dia. Tá o meu café da manhã. Minha torradinha. Ela não ficou tão torradinha, que eu não queria tanto. Eu queria mais durinha. Então ela tá bem crocante e quentinho. E o meu suquinho. Que vai desintoxicar nosso corpo. Que vai fazer o intestino funcionar depois de comer muito. Agora vamos treinar. Então coloque a sua melhor roupa de ginástica. A roupa que você gostar, sente confortável. Não reparem na minha bagunça. Imagina, gente. Eu não durmo com o ursinho, não. Imagina. Parem de olhar. Bora lá, então. Nossa, derrubei até o controle no chão. Eita. Gente, eu sou um desastre de pessoa. A cor da meia da pessoa também. Então bora lá. Vamos se exercitar em casa. A gente tá preso em quarentena, mas a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então eu vou passar uma diquinha de exercício que a gente pode estar fazendo. Quem tá bem nos meus vlogs sabe que eu tô caminhando bastante pelo condomínio. Agora o sol tá bem forte, então eu não vou andar. O importante depois de você comer muito no dia é você fazer bastante aeróbico, queima calórico, então é correr, pular corda, fazer uma bike, o que você pudesse exercitar nisso pra queimar maior caloria, pra eliminar tudo que a gente comeu. Eu tô viciada em corda, quem tá acompanhando meus vídeos sabe que eu tô meio viciada nisso. Então eu tô pulando corda porque em qualquer lugar a gente consegue pular corda, só precisa ter um pouquinho de espaço pra ela fazer o movimento. E tá sendo onde eu achei, assim, meu escape. Então eu vou pular bastante corda hoje, subir e descer a escada e eu vou fazer mais alguns exercícios aqui com você. E se você quiser mais exercício, vou deixar uma lista de vídeos que eu tenho aqui embaixo. e se inscreve no canal que eu vou postar mais um treino na próxima semana pra você fazer junto comigo. Então bora lá, mais uma rodada. Olha só, pra nosso almocinho, a gente pediu um delivery aqui em casa de salada. Então eu escolhi que isso daqui é salada, tem frango. O que é esse molho mesmo, Ju? Eu não sei ainda, o que é isso aqui? Uma ricota. Traga ricota. Pra uma proteína, um franguinho, tomate, alface. Aqui eu acho que tem até rúcula. E um vegetal, um legume que você... E um legume que você goste. Eu amo abóbora, então eu pedi esse com abóbora. Então essa vai ser a saladinha. Fazer aquela mistura é bona. Então a dica é sempre ter uma proteína. Então um frango, aí aqui uma abóbora. Eu escolhi porque eu amo abóbora. E aí tem agrião, tem um mix de folhas e tomatinho. E olha quem tá querendo nossa comida. Chico! Como ficar em casa da fome, né gente? Ficar nessa quarentena, a gente vive atacando a cozinha. Então eu acabei de almoçar e eu já vou preparar aqui com abacate. Que tava aqui na geladeira, tá bem madurinho. Deve estar até um pouquinho pretinho já. Tá no ponto, passando ponto. Tomara que dê ainda. Eu vou fazer um mousse de abacate. Então é uma gordura boa. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição dos vídeos. Toda vez que for postando alguma coisa da Tati. Que é a minha profissional. Que sempre acompanha e me ajuda em tudo. Falando sobre os benefícios. E eu já vou preparar esse mousse. Que daí eu deixo na geladeira. Que daqui duas horas vai estar pronto. E aí bate aquela fome. E ó, já vai estar prontinho pra comer. Esse mousse eu fazia demais. Quando eu fazia a dieta bem regradinha, bem no começo. Que as nutres falavam pra... Olha minha gordurinha, gente. Essa gordurinha aqui, ela não vai embora. Tem que dar uma escondida. As nutres, elas sempre me recomendavam comer abacate com cacau. É à noite. Deixando na geladeira pra comer à noite. Mas eu confesso pra vocês, gente. Que era sempre cacau 100%. Ficava um negócio forte. Eu não conseguia comer. Por isso hoje eu vou testar uma outra receitinha. Porque é gostoso mesmo. Mas a gente sabe que é comer abacate com leite condensado. Minha mãe faz uma vitamina maravilhosa. Que é leite, abacate, leite condensado. Mas foco no fitness. Foco no fitness hoje. Eu vou tentar fazer com xeritol. Adoçar um pouquinho com isso. E eu sei lá o que eu vou fazer, gente. Eu vou ver se eu tenho chocolate aqui. Cortar umas barrinhas. Eu vou improvisar. E ó, você em casa que tiver dicas. Coloca no comentário, gente. Esse vídeo aqui, eu não sou a dona da razão de nada. Eu quero que a gente se ajude. Então se você for nutricionista. Ou por personal. O que que você for. Ou se você também tiver dica pra compartilhar. Coloca sempre aqui embaixo no vídeo. O que que você faz nesse dia. Se você come muito. Ou alguma dica de receita. Ou fiz alguma coisa. Dá alguma outra dica. Sempre bem-vindo. Comentários positivos. Vamos nos ajudar, tá? Bora lá então. Vou começar a descascar esse abacate. Eu acho melhor que eu gravo essas receitinhas. Essas dicas pra vocês. E eu sou péssima na cozinha. Assim. Eu sou meio desastrada aqui. Eu já derrubei coisa fora. Mas é assim, gente. Eu vou aprendendo. E vou compartilhando com você aí em casa. Se você também se identificar comigo. É nóis. Se você for boa na cozinha. Meu, me ajuda aí. Dá umas dicas aí pra gente também. Então ó. Nossa abacatinho. É mais fácil. Eu até pego uma colher mais. E ele tá um pouquinho preto. Que ele tava passando do ponto já. Mas eu vou usar mesmo assim. Então vou adicionar o xilitol. Que é um adoçante. Um açúcar mais saudável. Não tenho ideia de quanto, gente. Eu vou colocar. Vou tentar colocar duas colheres. De sopa. Se for muito. Deixa aqui no comentário. Atualizado. Vamos testar. Eu vou jogar também chia. São essas sementinhas. Que parece comida de passarinho. Quem nunca viu. Que ajudam a você se sentir satisfeita. E elas incham na água. E é bom, gente. É bom pra ficar satisfeita mais tempo. Ainda mais que a gente tá comendo muito. Nessa quarentena, né? E eu acho que eu vou adicionar um pouquinho de leite. Só um tiquinho pra... Pra não ficar tão... Coisado. Arrumadinha. A cor ficou um pouquinho mais de marrom. Porque eu acho que o meu abacate tava mais no ponto. Mas ficou... Gente, ficou bom. Eu deixei ele em tol. Dá um gostinho a mais. Deixar na geladeira por duas horas. Aí depois a gente pode comer nosso almoço. Agora tem que limpar aquela bagunça na cozinha, né? Porque olha a bagunça que eu fiz. É, delícia! Hum... Gente, eu juro pra vocês que ficou muito bom, hein? Dá até pra deixar mais um tempinho na geladeira. Pra ficar bem mais gelado. Eu acho que eu não deixei tanto. E que já bateu a fome. Então eu já vim comer. Gente, ficou muito bom mesmo. O xiletom é uma ótima solução. Pra dar aquele docinho doce. Ficar um pouquinho mais docinho. Ficar gostosinho. E ser saudável. Vou trabalhar aqui no canal. Que hoje é dia de organizar todas as coisas do YouTube. Eu tô aproveitando que eu tô parando em casa. Nessa quarentena. Pra organizar todo o YouTube. Então vamos planejar pra ter mais vídeos pra vocês. Não esquece de se inscrever aqui no canal, hein? Só clicar aqui embaixo. E pra finalizar, essa vai ser a jantinha. Que é um filé de tilápia. Cogumelos. E um purezinho de mandioquinha. Que a minha mãe acabou de fazer aqui, né mamãe? Sim. Fresquinho. Tadinha. Fiquei trabalhando. Nem consegui vir ajudar ela. Mas eu vou deixar a receitinha no link abaixo. Pra quem quiser aprender a fazer. Confesso que da calarica dá fome. Gente, é meia noite e meia agora. Não é nem hora de comer. Nem hora de menina comer. As nutris que verem esse vídeo vão me xingar. Mas eu fome. Então. Uma coisa que eu tô viciada é chá. Tô tomando muito chá. Tô viciada em tomar chá à noite. De dia. De tarde. A calma. Nessa quarentena. Me faz bem. Aquece o corpo pra dormir. Coisa de velho. Falar. Mas acontece. Faz bem. Mas a real. Eu vou contar pra vocês. Eu vim roubar um pedacinho do pão. Não podia comer carboidrato agora. Tô comendo. Um pedacinho só. É aquele sem glúten que eu mostrei pra vocês antes. Mas mesmo assim não pode. Viu? Vocês já me seguiu no Instagram? É arroba gabrielatoscas. Vai me dar um oi no Instagram. Você chegou até aqui do vídeo. Se inscreve no canal. Deixa o like pra me ajudar. Me ajudar aqui na quarentena que eu tô precisando. E a nutris. Recomendam comer castanha. Ou até o abacate. Que eu nem fiz isso aqui com cacau. Na noite. Mas hoje. Meu pedacinho só. Desse ponto. E estou finalizando o meu chazinho. Pra dormir. Bem coisa de velho. De vôzinho. Mas realmente eu gosto bastante gente. Prontinha pra Nayama. Minha canequinha de ursinho. Obrigada por verem o vídeo até aqui. Se inscreve no canal. Pra acompanhar mais vídeos de treino. E rotina alimentar. E vir me conhecer. E se incentivar. A treinar comigo. E às vezes comer uma coisinha ou outra. Mas faz parte. A gente treina depois. Um beijão pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.